A tarde, meus amigos, oi, larai, ora, amor A tarde, meus amigos, oi, larai, ora, amor Amor chegando a nós, 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 oi, larai, ora, amor Todo ano trazendo uma novidade, Luz Divina se apresentando de Cássia dos Coteiros É isso aí É isso aí Oi, larai, ora, amor Oi, larai, ora, amor Oi, larai, ora, amor Caça dos Coteiros Caça dos Coteiros se apresentando Oi, larai, ora, amor Oi, larai, ora, amor Amor chegando a nós, oi, larai, ora, amor Amor chegando a nós, oi, larai, ora, amor Aí, até isso Aí, até isso, uma apresentação da Companhia Luz Divina de Cássia dos Coteiros Oi, larai, ora, amor Um aplauso pra você Não poder ser teu no céu Oi, larai, ora, amor 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 Luz Divina, misturando as relações de Cássia dos Coqueiros, bom demais! 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 Obrigado.